Olá, sou Alvaro Pinheiro e vou neste curso de Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Analytics, do Programa de Formação do RH Público em Inteligência Artificial, falar sobre RPA. Então, o que é que consiste o RPA, que é o Robotic Process Automation? Então, são tecnologias de automação de processos de negócio baseada em um robô de software, um bonde, ou na inteligência artificial, sendo referenciada como um trabalhador digital, podendo ser definido como robótica de software, mas não deve ser confundido com o software de robô. Então, quando a gente fala de robótica de software, de bot, de RPA, estamos falando de um script, de um código que é feito para apoiar o homem, numa tarefa repetitiva, numa tarefa massiva. Basicamente, é tirar um ser humano de um processo repetitivo, por exemplo, ele tem que entrar no software, fazer sempre o mesmo tipo de cadastro, ou mesmo tipo de atividades, e não existe algum tipo de análise que o ser humano tenha que fazer nesse processo. Então, nesse caso, é feito um script, e esse script vai fazer esses passos, essas atividades que aquele ser humano está fazendo. Então, isso aí é o que caracteriza um RPA, um Robotic Process Automation, ou um bot, ou um robô, mas no sentido de uma robótica de software. Diferentes robôs que são hardware, que faz algum tipo de atividade, que aí é um software de robô, um robô que a gente costuma ver na indústria automobilística. Então, são coisas diferentes. Todas essas definições, no final delas, vocês vão ter uma fonte de onde foi retirado. Então, eu aconselho vocês a lerem esse artigo, que fala sobre os RPAs. Então, entendido o que é RPA, agora vamos para processos de negócio. Por quê? É importante entender um processo de negócio. Porque os RPAs, eles têm a função de auxiliar o homem nos processos de negócio. Então, ele, na verdade, vai estar fazendo o quê? Ele vai estar naquela posição do trabalhador humano, então ele vai ser o trabalhador digital, fazendo essas operações de um processo de negócio. E o que é um processo? É um conjunto de atividades relacionadas e estruturadas em uma sequência com regras baseadas em dados do processo, que resultam em um serviço ou um produto para um negócio específico. Então, é sempre um conjunto de atividades, essas etapas, essas tarefas, essas atividades que são repetitivas, massivas e muitas vezes cansativas, já que você tem que repetir isso várias vezes durante o dia ou durante os dias da semana, é onde se encaixa bem um RPA. Existem tipos de robôs. Mais na frente, a gente vai ver a evolução dos RPAs. Então, existem dois tipos básicos de robô. Nós temos o robô assistido e o não assistido. O que consiste o robô assistido? É quando é necessária a intervenção ou a interação humana no seu funcionamento, para o seu funcionamento. Obviamente, o não assistido é quando não é necessária essa intervenção humana. Você tem um outro robô, que é normalmente chamado de orquestrador, que vai orquestrar os demais robôs. Então, normalmente, quando você vai desenvolver o script de um conjunto de robôs que vão atuar em um conjunto de processos, é normalmente desenvolvido um robô orquestrador, quando você quer fazer essas ações não assistidas. Quer dizer, você quer iniciar um robô sem ter cão humano ali, que fique clicando para aquele robô comece a funcionar. Então, obviamente, isso vai depender muito do processo de negócio que está se desenvolvendo o RPA. Existem processos que eles têm hora para iniciar. Então, você pode programar aquele orquestrador, que é um robô, que vai estartar os demais robôs. Então, nesse caso, você tem um robô não assistido, quando você tem a figura do robô orquestrador. Então, ele vai fazer com que aqueles RPAs, aqueles bots, iniciem em determinada hora. E você tem aquele processo de negócio que precisa de uma intervenção humana por vários fatores. Por exemplo, existem processos de negócio que são encadeados. Você só pode fazer o processo B quando o processo A for finalizado. Então, existe uma sequência nesses processos. Você poderia ter desenvolvido um script de robô englobando todos esses processos. Mas, se você faz o desenvolvimento de um RPA para cada um tipo de processo, que normalmente é o que se faz, fica mais fácil de você dar manutenção nesse processo específico, nesse robô de software específico. Então, você faz vários RPAs que vão funcionar em sequência. Mas, às vezes, o processo inicial, vamos chamar aqui de processo A, ele ainda não foi automatizado. Então, ele é feito manualmente. Ou talvez ele nem possa ser automatizado, porque existem processos decisórios. Então, só no término desse, é que aquele processo B que é feito, o processo seguinte, que pode ser executado ao final do primeiro, ele vai ser estartado. Então, como você não tem o controle do início e do término do primeiro, você só vai poder executar aquele manualmente. Então, isso é um exemplo. Então, quando você, por algum motivo, precisa que o humano starte aquele robô para que ele faça as suas execuções, as suas tarefas, então aí você tem um robô assistido. Existem vários softwares. Eu vou mostrar aqui em um dos slides o quadrante mágico do Gartner, onde você tem as ferramentas líderes do mercado de construção de RPAs. Essas ferramentas, vamos ver que existem várias versões nessa evolução, as mais atuais já estão na versão 4.0 dos RPAs, elas fornecem uma série de vantagens para a construção desses robôs. Por exemplo, elas são low-code, quer dizer, basicamente você não precisa aprender a programar para fazer uso desses RPAs. Eles usam o conceito de arrastar e soltar. Então, você tem uma paleta de componentes, onde você seleciona aquele componente que você quer, arrasta e joga no borde lá que você está construindo, na sequência, colocando, conectando esses componentes e alimentando as propriedades dos componentes. Então, no final, você vai ter um robô de software, onde você vai ter toda a sequência daquele processo sendo realizado de forma automática. Então, você consegue desenvolver sem necessariamente saber programar. Você vai fazer as conexões como se fosse um Lego, se estivesse construindo um objeto com elementos de um Lego, aqueles encaixes de forma lógica. Então, essas ferramentas, e existem várias hoje, no quadrante mágico de líderes, a gente pode falar do EYPath, do Automation and Rare, do Blue Prisma, entre outras. Então, essas ferramentas, cada vez mais, elas vêm trazendo mais facilidade no desenvolvimento, justamente por esse conceito low-code. Além também, o que a gente vai ver, que é a inclusão de inteligência artificial, da parte de processamento de linguagem natural e todos esses recursos de machine learning e deep learning, para que a automação fique mais eficiente e ela consiga resolver problemas mais complexos. Então, nós vamos falar disso mais na frente. Então, essas ferramentas, elas trabalham com esses dois tipos básicos. Tanto você tem o robô assistido, como o robô não assistido. Elas são comercializadas diferente. Então, quando você vai comprar ou fazer a subscrição dessas licenças, dessas ferramentas, então você vai ter que fazer a opção. Você precisa de um robô não assistido. Quer dizer, você vai fazer aqueles processos que você vai ter um orquestrador. Então, normalmente, o valor fica mais caro, porque você vai ter que comprar ou subscrever, fazer a subscrição desse robô orquestrador, que é o que vai controlar os outros robôs. Se você não precisa de um processo 100% automatizado, então, normalmente, é muito mais barato ou bem mais barato a aquisição dos robôs assistidos, onde você vai ter que fazer o acionamento, ou estartar o robô. É importante também entender a lógica de funcionamento desses robôs. Normalmente, quando você vai fazer a aquisição dessas ferramentas, que eu acabei de falar aqui, elas são comercializadas. Quando você fala do robô, é como se o robô fosse uma fila. Imagine aqui, você aqui tem uma fila, e você pode precisar de várias filas. Essas várias filas seriam os robôs. Então, aqui eu tenho dois robôs. Um robô, que aqui eu vou contratar o orquestrador. O orquestrador é o robô que vai fazer a colocação dos processos nessa fila. Então, de certa forma, a gente pode raciocinar que a fila em si é o robô. E aí você tem os scripts, que são os processos que vão ser colocados nesse robô ou no outro robô. Quer dizer, é um software que vai esquedular e vai programar o início de cada um. Lembrando que essa fila é sequencial. É o conceito do first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, se você faz a aquisição de uma única fila, você não pode rodar processos em paralelo. Eles são sequenciais. Então, cada robô, considerando aí um processo, chamando ele de robô, um script. O script 1 só vai poder rodar quando o script 2 terminar. Então, é nesse sentido que funciona essa fila. Ele vai colocando. Mas, por exemplo, o script 5 precisa esperar o script 6 finalizar para ele ser executado. O script 4 precisa esperar o script 5 finalizar. E assim sucessivamente. Se você precisa de vários processos trabalhando em paralelo, você vai ter que contratar várias filas. Então, seriam os robôs. Vou comprar três robôs. Então, estou comprando três filas, onde eu vou poder ter dois processos, ou três ou mais processos, sendo executados em paralelo. Nesse exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho duas filas. Só que uma é chamada do robô assistido. O orquestrador é humano. Ele é que vai estartar esses processos. Então, o processo 7 só vai ser feito quando o processo 8 terminar. Quem está botando esses processos, ele botou primeiro esse processo e assim sucessivamente. Então, essas formas de comercialização são padrões dessas ferramentas e tem que analisar, sim, a necessidade de processos em paralelo. Quanto mais robôs você estiver contratando, sejam essas filas, isso vai ficar mais caro, obviamente. E você tem que verificar se há necessidade de todo o processo ser automatizado. Se pode ter ou não a necessidade humana estartando esse processo. Então, vão ter essas duas formas. O robô assistido, que é inicializado por um humano. O humano faz o controle da execução. Então, o não assistido, que é um outro robô, que é o chamado orquestrador, que vai fazer toda a lógica de funcionamento dos demais scripts ou robôs ou processos que estão naquela fila de processamento. E como é que se usa ou para que se usa os RPAs? Então, a automação robótica é um recurso extensivo que permite a integração de APIs. APIs são Applications Program Interfaces, que são formas de construir um software que vai funcionar como o Midware. Ele vai estar interagindo com uma camada intermediária entre outros softwares. conectores em sistemas e serviços de IA, sendo configurável para regras de processos sobre a interface de sistemas, onde os robôs simplesmente imitam o comportamento dos humanos para realizar a transcrição e processamento de back-end, que seriam os bancos de dados, permitindo que os robôs de software aproveitem os ativos de tecnologia da informação existentes. Então, basicamente, esses robôs imitam, vamos dizer assim, imitam o ser humano. Normalmente, como é que se desenvolve um RPA? Você, o desenvolvedor, vai filmar, vai fazer uma etnografia lá do processo que está sendo realizado por um humano. ele A, aquele sistema, entra com determinados dados e faz uma determinada ação. Vamos dar um exemplo aqui. Ele entra no sistema A, pesquisa um determinado dado, baixa alguma coisa, entra no sistema B, faz alguma outra pesquisa e faz o upload daquele dado que ele fez o download no sistema A. Então, sempre é esse processo, sempre seguindo esse caminho. Então, se existe um processo repetitivo, você pode automatizar. Então, aí você escreve no código, e aí isso pode ser com uma ferramenta low-code, uma ferramenta no-code, que você não usa código nenhum, low-code é baixo código, que às vezes você ainda faz algum tipo de interação em termos de desenvolvimento, muito pouco faz, ou usa uma linguagem de programação e escreve aquele código naquela linguagem de programação. Hoje, cada vez mais, se utiliza Python, e eu vou mostrar aqui um exemplo como automatizar um processo com Python, porque ele tem várias bibliotecas, é uma linguagem que tem várias bibliotecas que facilitam bastante o processo de desenvolvimento. Então, você repete esses passos que são executados pelo humano, através desse script que você está desenvolvendo, e aí, pronto, na execução, aquele humano pode ser utilizado para outro tipo de atividade, uma atividade mais cognitiva, já que aquela repetitiva, a própria máquina vai fazer. Quando eu digo, a máquina é o bot, é o robô, ou o RPA, ou o robô de software. Dá para não confundir com o software de robô, que é o software que normalmente é escrito em C, ou em Assembly, que vai fazer um determinado hardware, tipo um braço mecânico, fazer a sua movimentação para fazer uma solda em determinado tipo de equipamento, e assim por diante. Os benefícios do uso do RPA são inúmeros. Então, nesse artigo aqui, vocês podem encontrar uma série de descrições sobre os benefícios. Mas podemos citar aqui seis deles. Custo reduzido, velocidade, precisão, consistência, escalabilidade e segurança. Quando a gente fala custo reduzido, é porque na hora que você cria o trabalhador digital, trazendo esse termo que está sendo muito utilizado nesses artigos, principalmente quando se fala de inteligência artificial colocada com o curso de RPAs, você tem um trabalhador digital que funciona 24 horas. Velocidade, a ação que é realizada pelo humano, quando é uma ação repetitiva e massiva, ela tem sempre uma velocidade muito abaixo do que um RPA. O RPA faz aquela execução muito rápido. Eu vou trazer aqui um vídeo, no finalzinho, bem curto, de um minuto, mas mostrando a execução de um robô fazendo uma tarefa que não demoraria um minuto se fosse realizada por um humano. Então, ele faz dois processos em um minuto que, normalmente, no humano, se gastaria em uma média de dez minutos. Bom, então, você tem essa velocidade de execução. A precisão, ele sempre vai fazer a operação exatamente como foi programado. Escalabilidade, porque você pode aumentar o número de tarefas e a segurança, porque como você está ali com o recurso de software, você pode agregar a todo esse processo as camadas de segurança para evitar que aquele dado, que é um dado sigiloso, seja visualizado por quem está trabalhando naquele dado. Então, você tem vários fatores, além desses, que tornam cada vez mais os RPAs sendo um dos recursos tecnológicos mais utilizados pelos órgãos. E eu vou mostrar aqui um estudo, que mostra a tendência do uso de RPAs para o mercado. O impacto do uso dos RPAs, esse impacto aqui foi um estudo, está nesse artigo aqui disponibilizado, o link, publicado pela Harvard Business Review em 2015, que, ao contrário do que a primeira impressão que se pode ter, que é o uso dos RPAs dos trabalhadores digitais, vai substituir o trabalhador humano, e isso vai gerar um desemprego em massa. Nesse estudo, ele mostra que as organizações, esse estudo é de 2015, ele mostra que as organizações onde se havia sido empregado os RPAs, o que foi feito, na verdade, não foi um processo demissionário dos humanos. Eles foram realocados para trabalhos mais cognitivos, para trabalhos realmente cognitivos. Ali eles estavam fazendo tarefas repetitivas, e por serem tarefas repetitivas, eram cansativas. E, consequentemente, você tinha erros durante o processo pelo cansaço, de fazer algo que não é criativo, que é a característica humana. Então, a substituição desses trabalhadores por trabalhadores digitais, por softwares de robôs e por bots. Fazendo aquelas atividades, você liberou esses trabalhadores para atividades mais relevantes, para atividades cognitivas. O que nesse estudo se mostrou é que, na verdade, você não substitui o humano pela máquina. Você tira o trabalho repetitivo, as etapas repetitivas dentro do processo como um todo. Quer dizer, aquele ser humano, aquele trabalhador, ele executa vários processos. Mas existem várias atividades dentro desses vários processos que ele tem que realizar durante o dia, que são atividades repetitivas, que consomem o tempo dele nas atividades cognitivas. O que você está fazendo com os RPAs é colocar esses robôs nessas atividades, essas etapas que são puramente repetitivas. Então, você deixa ele mais tempo para fazer a análise do que ele necessita naquele tipo de atividade cognitiva, onde a máquina não tem ainda condições de atuar. A máquina não vai atuar ali. Ali é o humano que atua. Então, esse estudo de 2015 mostra esse resultado. Então, e assim, na prática, o que ocorre, por exemplo, na Procuradoria Geral do Estado, onde a gente tem muitos RPAs sendo desenvolvidos, já desenvolvidos e outros sendo desenvolvidos. Esses RPAs, ali, não substituíram os trabalhadores. Os servidores, os procuradores, eles simplesmente foram colocados em etapas que são repetitivas, massivas, cansativas, que geravam erros, justamente por essa característica, e tornaram o trabalho muito mais eficiente. A gente tem, por exemplo, um robô chamado Demanda Repetitiva. Até o ano passado, o que os procuradores faziam em termos de processo? Procuradores e servidores que trabalhavam nessa área, nesse núcleo de demanda repetitiva, dentro da Procuradoria, eles faziam, em média, 200 processos dessa demanda repetitiva. O robô permitiu gerar 2 mil processos dessa demanda num tempo muito menor do que os 200 que eram executados. Então, obviamente, esses valores aí são só de referência. Isso varia muito em termos de volume de processo do mês e uma série de outras variáveis. Mas só para servir de referência. E não quer dizer que aquele robô substituiu os procuradores, os servidores daquele núcleo, daquela área. Ele simplesmente veio, foi desenvolvido para substituir processos repetitivos. As atividades, melhor dizendo, as atividades do processo que eram repetitivas. A tendência de uso. Então, eu trouxe aqui dois artigos bem interessantes que falam sobre a tendência de uso dos RPAs. A tendência é que devem, o uso dos RPAs deve impulsionar os ganhos de produtividade e eficiência no mercado global, estimado em até 35% em todos os empregos que podem ser automatizados até 2035. Então, esses dois artigos, um é da Universidade de Oxford, ele traz esse estudo até 2035, mostrando que 35% do mercado global vai fazer uso dos RPAs. É interessante colocar que quando a Procuradoria começou a investir na inovação, isso em 2019, final de 2018 para começo de 2019, o foco era aplicar a inteligência artificial dentro da Procuradoria. Então, o uso da inovação foi isso, buscar a inteligência artificial para apoiar os procuradores e servidores da Procuradoria resolvendo problemas complexos. O que se percebeu ao longo desse tempo, de 2000, final de 2018, 2019 até agora, é que grande parte do desenvolvimento que foi feito dentro da Procuradoria foi de robôs, de RPAs, e não de IAs. Isso se justifica por dois fatores. Primeiro, o desenvolvimento de um robô em relação a um IA, em termos de tempo de construção, é muito diferente. O que você vai fazer para uma construção de um RPA é visualizar o processo, como eu disse, é uma técnica de levantamento de dados, que é a etnografia. Obviamente, você pode ter várias outras técnicas envolvidas, aí a entrevista e tudo mais, mas você vai ter que ver como é que aquele usuário interage com aquele sistema ou aqueles sistemas que ele utiliza. E aí você grava, você filma lá na APG, normalmente a gente pede para que seja filmado o processo, então o processo todo com as pessoas envolvidas é filmado. E aí a gente faz o script que repete aqueles passos. Obviamente, os passos podem ter uma entrada de dados diferenciada. Você vai fazer os processos repetitivos da demanda das pendências do dia de um conjunto de procuradores de um determinado núcleo. Então, é feito um script que lê as pendências do dia e a partir daí executa aquela operação. Vou dar um exemplo. Os procuradores, eles precisam acessar um sistema, por exemplo, o sistema do Detran. Esse é um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele acessa o sistema do Detran para baixar os estratos, a pesquisa de bens. Ele vai buscar quais são os veículos que aquela pessoa que está envolvida no processo possui registrado no Detran. E aí ele baixa o extrato, faz o download do extrato, entra no outro sistema, o sistema B, que é o Ságio, que é o sistema de automação da justiça, que é o sistema que os procuradores fazem basicamente todo o processo de procuradoria nesse sistema e fazem o upload desse extrato para aquele processo dentro do Ságio. É um trabalho puramente repetitivo. É download e upload. Download, mas ele tem que pesquisar qual é o processo, faz o download dos estratos, dos veículos que aquela pessoa possui ou aquela empresa, pessoa física ou jurídica, e faz o upload no processo que ele pesquisou dentro do sistema de automação, o Ságio. Bom, isso quando foi implementado o robô, esses valores também eu não tenho exatamente a cabeça, mas havia uma quantidade de processos represados muito grande. Esse robô, quando ele é executado diariamente, na verdade a execução dele depende das pendências dos processos, e aí ele é executado. Mas assim, ele faz aquela quantidade de processos que é uma quantidade relativamente grande do dia, mas ele faz em poucos minutos. É a questão da velocidade. E como ele faz isso diariamente, não existem nunca os processos sem esses estratos. Então, isso é o exemplo da eficiência e da eficácia do uso de um RPA para um processo repetitivo. E você deixou livre os procuradores desse trabalho repetitivo e cansativo. Então, essa é a questão do uso dos RPAs e por isso que existe essa tendência cada vez maior das organizações usarem os RPAs. Então, é rápido em termos de desenvolvimento de IA fazer o desenvolvimento de um robô. Já em IA não. Em IA você tem que fazer a mineração de dados para depois iniciar o treinamento, fazer os testes, fazer validações e aí você vai com o especialista daquele negócio ficar se as decisões tomadas pela IA estão coerentes, nunca vão estar. A acurácia nunca vai ser boa de início, você vai ter que refazer o treinamento, o teste, a validação. Muitas vezes você precisa antes disso descobrir qual o melhor algoritmo para fazer a solução, resolver aquele problema e isso você vai ter que testar vários algoritmos. Se você está querendo resolver um problema de classificação, você vai ter que testar vários algoritmos de classificação com a rede neural, com o SVM, com o Randall Foest e assim por diante. Então, isso também leva muito tempo. Outro problema é que na mineração de dados você pode perceber depois do treinamento da validação que você não chegou no resultado desejado porque aqueles dados ainda não são os adequados. Então, você tem que fazer, usando, por exemplo, uma técnica de CRISPR-DM, refazer o processo quantas vezes forem necessárias até você chegar no resultado. mas para você chegar no resultado você tem que fazer a mineração de dados, você tem que treinar a máquina, fazer o machine learning ou dependendo se você está usando a rede neural de planning ou muitas camadas e depois você testar e validar e na validação você verifica isso já foi um tempo considerável. Se são muitos dados e aí você não tem um hardware bom para isso, você vai ter que ter um tempo maior desse treinamento também. Então, esses fatores fazem que uma IA não seja tão rápida de desenvolvimento quanto uma RPA. Então, hoje, o que mais se desenvolve dentro da procuradoria são os robôs, os RPIs e não mais as IAIs. Continuamos desenvolvendo IAIs, mas elas não têm um volume de projetos dentro da CSI, que é a coordenação do sistema de inovação, como existem de projetos de automatização de RPIs. Nesse gráfico aqui, baseado nesse artigo de Leo, vocês podem ver aqui o mercado, uma visão, uma tendência, em base no estudo de Leo, do mercado de automação de processos robóticos em termos de bilhões de dólares. Então, veja que em 2020 chegava próximo aos 2 bilhões de dólares, com a previsão para 2030 ficar em torno de 14 bilhões de dólares. Então, esse estudo aqui traz outros gráficos, mas vocês podem observar a tendência do mercado em termos de utilização dos RPIs. A evolução. Então, as inteligências artificiais, tanto baseadas em modelos estatísticos, machine learning, as baseadas em redes neurais, deep learning, elas fazem uso de RPIs para realizar atividades repetitivas e massivas, como a extração de dados, para alimentá-las, visto que são a base do aprendizado de máquina. Então, o que se pode entender dessa evolução é que quando se fala no uso de inteligência artificial, você está falando também do uso de RPIs. Por quê? Porque a inteligência artificial, se formos olhar a inteligência artificial computacional, se for falar de machine learning e de deep learning, normalmente, você vai trabalhar com muitos dados, porque quanto mais dados, melhor vai ser o aprendizado do processo, vamos dizer aqui, de inteligência artificial. E muitos dados envolvem você ter um processo de extração automatizado. Então, normalmente, o que se tem dentro de um IA, de um desenvolvimento IA, são robôs que vão fazer processos automatizados dentro daquele aprendizado. Então, vou trazer um outro exemplo da procuradoria. E a gente tem uma inteligência artificial chamada LIA, que está em desenvolvimento, esse processo de extração de dados, de treinamento, depois de teste, validação. Então, ela vem aumentando a curácia, onde ela vai permitir fazer com que os procuradores do ICD, o ICD é um núcleo que trata do imposto causa mortes. Então, quando você deixa uma herança, então, os dados desse processo são analisados pelos procuradores para aí fazer a aplicação desses impostos. porém, isso não tem sentido você fazer uma análise de um processo que não é relevante para o Estado. E o que é relevante para o Estado? Então, até então, o procurador teria que ler todos os processos para descobrir se aquele processo é relevante ou não. E, muitas vezes, você gastava um tempo do procurador nessa primeira análise da relevância do processo para depois, realmente, fazer a análise do processo em si que vai resultar no imposto do ICD. Agora, no momento que você tem uma inteligência artificial que foi treinada para identificar dentro daquele processo se ele é relevante ou não para essa caracterização, você tira o procurador dessa primeira etapa. Então, a IA, ela vai separar os processos que são considerados relevantes. Então, ela já faz o encaminhamento para os procuradores fazerem a análise já considerando que ali é relevante. E aqueles processos que não são vão para um outro núcleo onde vai ser analisado se realmente ali não é relevante. Porque a IA, como um ser humano, ela pode errar também nesse processo. Então, a gente está nessa etapa. Mas, como eu disse, uma IA para ficar boa ela precisa de muitos dados. E esses dados são documentos não estruturados. São PDFs, arquivos digitalizados. E se você deixar um humano para ficar fazendo esse download desses documentos, desses processos, isso é um trabalho extremamente repetitivo e que não teria a velocidade necessária. Então, aí você tem um RPA que vai fazer esse processo do download dos documentos colocando em um determinado lugar, em uma determinada pasta onde a IA vai fazer o seu trabalho de análise ali. Então, é aí onde entra. faz-se a junção do uso de RPAs com IAs. Mas, quando a gente fala desse processo de evolução do RPA, porque isso que eu disse aqui já é o que se faz normalmente. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem nesse eixo Y o impacto nos negócios e se a gente olhar no eixo X, a gente tem os avanços tecnológicos. Iniciando aqui desse ponto zero, o primeiro RPA ou versão 1.0 dos RPAs eram os RPAs assistidos, aqueles que o humano tinha que estartar o processo, que evoluiu para os RPAs não assistidos ou os RPAs 2.0. Mas, esses RPAs já evoluíram para uma versão chamada RPAs 3.0, que são os RPAs autônomos. E hoje, o que se trabalha, o que se busca, são os RPAs 4.0, os RPAs cognitivos. Quais as diferenças dessas quatro versões desses RPAs? Quando a gente fala dos RPAs 1.0, o objetivo era melhorar a produtividade do trabalhador. Eles eram softwares desktop, que você tinha que instalar nas suas máquinas, e faziam automações parciais. Com a evolução, o objetivo foi tornar esses trabalhos, dar escalabilidade para esses trabalhos. E aí, foi criado, então, o software orquestrador, o robô orquestrador. O robô que orquestra outros robôs. E aí, a nomenclatura dada dos RPAs não assistidos. Havia ainda limitação, porque você tinha que fazer o controle do orquestrador. Você programava o humano e ia estedular aquele orquestrador. E aí, veio a evolução, os RPAs 3.0, que tem como objetivo criar um workshop virtual, escalável e flexível. E hoje, esses robôs funcionando na nuvem. Então, eles não precisam mais ser instalados nas suas máquinas. Então, você já acessa esses robôs diretamente na nuvem. Só que havia ainda uma limitação, porque eles basicamente só conseguiam trabalhar com dados estruturados. Com dados não estruturados, como imagens e coisas assim, eles não eram apropriados para isso. E hoje, nós temos os RPAs 4.0, que o objetivo é usar processamento de linguagem natural. Aí, você pode trazer todos os vários sub-campos de estudo da inteligência artificial que vem sendo incorporada dentro dos RPAs. Então, na verdade, você vai estar, por exemplo, executando ações dentro do robô, mas fazendo interação homem-máquina através de recursos de processamento de linguagem natural. Falando, escrevendo, mas sem ser propriamente dito um processo de codificação ou de Lego, onde você sai montando as caixinhas. Há uma interação mais amigável entre o humano e o software. Sendo um software como serviço, ele vai estar na nuvem e limitações não existem em termos de dados. Você tanto vai trabalhar com dados estruturados como dados não estruturados. E tendo aí embutido dentro do próprio RPA, do próprio software de robô, os mecanismos, os engenhos que vão permitir que eles sejam mais inteligentes nessa atividade de automatização. Então, hoje, o que se busca em termos de RPA são o que é chamado de hiperautomação. Então, o que é a hiperautomação? Consiste na aplicação de tecnologias de inteligência artificial e computacional combinando-as com os bots, os RPAs, para que a automação se torne mais eficiente. Então, existem dois artigos aqui que explicam bem essa tendência da hiperautomação, quer dizer, a junção da inteligência artificial com os RPAs, as IAs e RPAs. E aí, falando dos vários softwares ou ferramentas que nós temos no mercado para esse tipo de tecnologia, de RPAs, então, nesse quadrante, a gente sabe que o quadrante mágico do Gartner divide nos desafiantes, nos líderes, nos jogadores e visionários. Então, esse quadrante aqui, que são os líderes, que estão na crista da onda, então, você tem aí o UIPF, que é o que está melhor posicionado, temos o Automation Nure, o Blue Prisma e o da Microsoft. Então, esses quatro aqui são os que então estavam, não sei se vão continuar em 2022, mas esse quadrante aqui é de 2021, estavam nessa posição. Mas vejam que vocês têm várias outras ferramentas aí de visionários, por exemplo, o APN, ele está aqui na área de visionários e tem vários jogadores, tem o SAP, tem o da IBM, tem o da Samsung e tem os que são desafiantes. Então, esse é o cenário de 2021. E aqui eu trago alguns exemplos de RPAs que foram desenvolvidos lá na Procuradoria. A gente tem mais do que esses aqui, mas eu trouxe só alguns para vocês observarem que os robôs, as automações, elas visam a determinados processos, ela não pega todo um processo como a atividade de um trabalhador como um todo. Eu não estou dizendo aqui que o RPA vai substituir aquele trabalhador, ele simplesmente vai apoiar aquele trabalhador no trabalho repetitivo, nas etapas repetitivas do processo. Então, por exemplo, a gente tem um alerta da SES, que ele baixa as planilhas que encontra no documento e faz o update, o inserto, dependendo da lógica, no banco de dados. Temos o RPA do Bloqueio Judiciário em Saúde, que ele realiza os bloqueios. Temos o de Contratos e Convênios, que dispara os e-mails. Tem o Consulta Prévia, que consulta telas para verificar se os processos estão aptos para protesto. Tem o de Consumo, que baixa os dados para alimentar a aplicação de consumo de energia, de água. Tem o Demandas Repetitivas, que ele cria planilhas de cálculos de teto para o documento do SAC, que é o Sistema de Automação da Justiça. A gente tem uma aplicação chamada eCarta, que envia cartas para os contribuintes, que é um convênio com os Correios. Então, a gente tem o eCarta Correios, que limite essas cartas que são enviadas via FTP para os Correios. Tem o de E-mail, que gera os e-mails de correspondência. Tem o Descriptor, que verifica e atualiza os endereços das cartas dos destinatários. A de geração, que gera os códigos das cartas. A gente tem do eFisco Envio, que realiza emissões. Tem o Estrator, que baixa o status do contribuinte. Então, o Integrador Conferência é um módulo do sistema que faz ajuizamento eletrônico e protesto. Então, a gente faz a conferência se os dados que estão lá ainda estão com aqueles mesmos parâmetros. Ele integra com outro sistema chamado Sagem. Ele tem o minerador, que é usado pela Correios que vai em vários sites que são da área de Justiça, pesquisando por palavras-chave e encontrando. Ele baixa esses documentos, esses PDFs já sublinhados lá, marcados, aquelas palavras-chave encontradas e facilitando a vida da corredora na análise desses documentos. Multas penais, que ele automatiza o processo de multas penais, evitando a entrada de dados por servidores. Então, a entrada de dados ali fica na parte da máquina. Não ajuizável de verificação, que ele verifica essa situação do cadastro dívida ativa. O PJT Dados, que ele atualiza o cadastro do banco de dados, do integrador. Aí você tem vários robôs do protesto que fazem várias etapas do protesto, onde antes eram feitas pelos humanos, pelos servidores e procuradores. Agora a gente tem todos os robôs que fazem essas etapas de verificação dos dados, de envio, de recebimento, de alimentação dos sistemas e assim por diante. O QICSense, que ele executa robôs que são executados para baixar dados e alimentar os dashboards que nós temos lá, que são os painéis gráficos mostrando informações resultantes dos processamentos dos dados. RPVs, que é um robô para recebimento de pequenos valores, que faz todo o processo de verificação dos dados, dos de envio para o financeiro e assim por diante. O ságio de envio que imprime os kits de ajuizamento das CDAs que precisam ser ajuizadas. Suspensão de parcelamento esgotado que gera movimentação para os procuradores, entre outros. Então, nós temos vários RPAs que foram desenvolvidos e que vêm sendo desenvolvido de acordo com as necessidades de automação dentro da procuradoria. E como é que se faz esse desenvolvimento? Então, como vocês viram, existem várias ferramentas disponíveis no mercado. Essas ferramentas vêm nesse sentido de low-code e você não precisar codificar. Então, é como eu disse, é como se fosse um Lego onde você está encaixando os componentes para formar uma lógica de funcionamento. Agora, você pode também desenvolver com as linguagens de programação. Na procuradoria, a gente usa duas plataformas, a .NET com C Sharp e a SPX para o desenvolvimento web e para esses desenvolvimentos que envolvem a parte de ciência de dados, a gente usa Python. Então, a ferramenta que eu vou trazer aqui para a APGE, a gente tem várias ferramentas de Python, a gente usa PySharp como IDE, algumas vezes usamos Jupyter, outras vezes a gente usa o Collab, algumas vezes é feito alguns tipos de processamentos com Orange Canvas. Então, existe uma gama de ferramentas que são utilizadas. Aqui eu vou mostrar com o Collab. Por que com o Collab? Você não precisa instalar nada na sua máquina. Então, se vocês quiserem repetir esses passos, vocês simplesmente vão acessar esse endereço aqui, que é o do Collab, e não vão ter que precisar instalar nada nas suas máquinas. A biblioteca que nós vamos usar é o Selenium. Então, lá nesse ambiente, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão instalar essa biblioteca. O que é a biblioteca? É um pacote que vem várias classes dentro dele, onde ela vem com alguma finalidade de incorporar, de agregar mais recursos à linguagem Python, que é a linguagem de programação. No caso, Selenium é um pacote para testes. E esse recurso de você automatizar os testes, a gente usa para simplificar o nosso desenvolvimento da automatização. E aí, como a gente usa todo o nosso teste de desenvolvimento para as aplicações web, para os robôs e tudo mais, é feito em cima do Chrome, a gente usa esse driver, esse conector aqui, que é o Chrome Driver. Aí vai depender muito do navegador que se usa. Então, se for o Firefox, aí você vai ter que pegar o drive do Firefox, do Opera, e assim por diante. E esse código que eu vou mostrar aqui está disponível nesse link aqui, o notebook, mostrando que eu vou falar aqui do passo a passo para que vocês possam usá-lo e aí fazer seus treinamentos, os seus RPIs. Aqui tem dois links que mostram todos esses comandos que são disponibilizados por esse pacote. Então, na verdade, você tem as classes que têm métodos. Então, você vai poder utilizar todos esses métodos para fazer uma série de execuções dentro de uma automatização. Por exemplo, você tem o driver.get que você passa na URL, você vai instanciar para um objeto aquela página web. Aqui você tem o driver.navigate.forward, você vai avançar a página, back para voltar para a página anterior, refresh para atualizar, procurando o elemento dentro de uma página. Por exemplo, você está procurando um botão dentro de uma página para dar o clique, simular o usuário dando um clique naquele botão. Você tem um campo de texto, você quer simular o usuário digitando um valor, a stand keys, você passa o texto aqui, é como se alguém estivesse digitando. Você limpando aquele campo, como se estivesse dando um backspace para limpar os dados. Aí você tem um clear. Ou para maximizar a janela, minimizar, fechar ou sair. Tem vários métodos aqui, são só alguns exemplos dos métodos que você pode usar distanciados, do objeto distanciado da classe que você importou. Você pode importar o pacote todo ou trazer as classes desse pacote para não deixar sobrecarregado. Eu vou mostrar tudo isso aqui. Então, abrindo o Collab, eu vou mostrar no próprio Collab como funciona esse desenvolvimento. Então, no Collab, é um ambiente de desenvolvimento em Python que você pode fazer uso de CPU, GPU, TPU, que são os processadores que vão dar mais eficiência ao processo que você estiver fazendo aqui nessa ferramenta. O Collab, ele permite você incluir as seções de texto quando você vai fazer ali um comentário sobre o código que você vai executar e as seções de código quando você escreve aqui o código. Então, eu vou sair explicando. é um códigozinho bem chuto para mostrar como é que se faz esse processo de automação. Imagine que vocês precisam baixar diariamente os dados da COVID para fazer análise desses dados. Então, você tem um site de referência. Esse site, ele disponibiliza diariamente os dados atualizados sobre a COVID-19. E aí, você precisa baixar esses dados para rodar os seus scripts que vão mostrar, por exemplo, um dashboard sobre aqueles dados. Como é que está variada a variação desses dados ao longo de um período. Fazer uma série temporal, por exemplo. todo dia, você tem que fazer essa tarefa de entrar nesse site e baixar os dados correspondentes às atualizações. Então, para você automatizar essa tarefa, você poderia estar primeiro, aí, eu estou usando aqui o Colab, você poderia estar usando o Jupyter ou qualquer IDE que trabalhe com Python, tipo o Pacharme, tipo o Visual Studio e assim por diante. Como é isso, eu estou usando só essa ferramenta para não ser necessário vocês instalarem nada nas máquinas. Então, aqui tem o comando de execução, que é essa exclamação, e o comando de instalação do pacote, que é o Selene. Então, vamos executar aqui o pacote. Então, com a instalação feita, se não deu nenhum problema, você vai ter sempre esse ticketzinho verde aqui. Se não, vai aparecer a mensagem de erro embaixo e aí você vai fazer o tratamento necessário para corrigir. Então, nós tivemos aqui a instalação do pacote Selene. Então, ele foi lá e instalou. Vou aqui abrir essa área, porque a gente vai observar aqui nessa área que é a área de dados do Colab, vão ser baixados os CSVs, vão ser baixados os dados que a gente quer que diariamente esses dados sejam coletados. Instalado a biblioteca, o pacote Selene, eu vou fazer uma atualização no ambiente. Então, utilizo esse comando aqui para atualizar todo o meu ambiente. Com a atualização realizada, eu vou agora instalar o drive do Chrome. Isso vai depender muito do navegador que você usa. Então, tem o drive do Firefox, do Opera, do Safari. Então, você vai ter que verificar qual você vai instalar como a gente vai fazer no Chrome. Então, esse é o pacote, o driver para o Chrome. Com o pacote instalado, com o drive instalado, vamos agora importar essa classe chamada WebDriver do pacote Selene. O pacote Selene tem várias classes. Então, a gente não precisa de todas essas classes. Só basta utilizar o WebDriver. Então, a gente vai importar a classe desse pacote. Como é que a gente faz isso? A gente vai dar de Selene, que é do pacote, eu quero importar a classe WebDriver. Com a classe importada, a gente vai instanciar um objeto para definição das opções do navegador. Então, o que a gente vai fazendo aqui é criando um objeto, instanciando um objeto chamado Chrome CFG, configuração, a partir dessa classe, WebDriver, com esse Chrome Options. Então, a gente está aí instanciando um objeto para a gente depois definir as opções para esse objeto. Com ele instanciado, a gente vai definir agora essas opções. Então, no sandbox, handless, o disable dev. Para quê? O objetivo é que a gente vai instanciar aqui um navegador, um browser, sem periféricos e num container que não tem um usuário definido. Então, por isso que a gente vai fazer essas definições aqui. Agora, eu vou instanciar um objeto do navegador com essas opções configuradas, que a gente pretende configurar. Então, nave é o nome do objeto do meu navegador. Então, eu estou instanciando, criando o objeto na memória para o Collab, onde ele vai ter como fosse a tela do navegador, Chrome, com essa configuração que a gente definiu aqui. o navegador foi instanciado. Imagine que você abriu a tela do navegador, do Chrome. O que eu vou fazer agora, usando o método get, é passar a página web que eu quero acessar. Então, é como se eu estivesse digitando no campo endereço do navegador aquela página web. Então, com esse método get, eu faço o endereçamento da página que eu quero navegar, a URL desejada. Então, se a gente for olhar aqui, vou pegar essa URL e vou, então, estou no meu Chrome e eu digitei aqui o endereço que eu desejo. Então, quando eu faço isso aqui, .get é como se eu estivesse abrindo o Chrome e no campo endereço digitando a URL desejada. Então, vamos executá-lo. Pronto. Foi como se ele tivesse feito isso. O que eu vou fazer agora é instanciar um objeto chamado by que vai me permitir definir qual tipo de objeto da página que eu quero trabalhar. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar um objeto chamado obj1 onde eu vou trazer a referência daquele objeto daquela página que eu quero fazer uma ação. Eu quero clicar nele, eu quero digitar alguma coisa. Então, para isso, eu uso o navegador, que é o meu objeto, que é a instância do Chrome com a página, usando o método findElement, que eu vou pesquisar um elemento, usando aquele by.xpf. Quando eu uso o xpf, eu estou dizendo que eu quero achar o objeto caminhando pelo XML dessa página. Na verdade, toda página web é um HTML. Então, é uma linguagem de marcação. E essa linguagem de marcação, ela tem o seu caminho definido por um xpf. Quer dizer, é como se fosse uma tag XML que permite encontrar aquele objeto dentro do HTML. Então, ele está dizendo para mim aqui, começando lá do HTML, do body, da parte main, do objeto table, do corpo do table, do tbody, da linha TR, da segunda linha, da terceira coluna do TD, existe um objeto de endereçamento. Então, ele está me dizendo o caminho para achar esse objeto. Como é que eu encontro esse XML ou essa tag, essa marcação? Então, quando você estiver numa página que você quer trabalhar, eu quero, por exemplo, imagine que eu quisesse dar um clique nesse objeto aqui. Eu tenho que saber qual é a x-tag ou a x-path dele. Como eu encontro a x-path de qualquer objeto numa página? Você clica com o botão direito, isso em qualquer navegador, qualquer página, você vai sempre ter esse mesmo recurso. Você vai clicar aqui em inspecionar. e aí ele vai abrir, dependendo de como está configurado, ou do lado direito ou embaixo, mas vai abrir essa janela de inspeção. Então, quando você clica nesse íconezinho aqui e leva esse ícone para qualquer objeto da sua página, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ele vai marcar a área dentro dessa área de inspeção correspondente àquele objeto. Com ela marcada, então, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou trazer para esse. Veja que ele já marcou outra área. Então, com a área que você marcou, você clica com o botão direito, vem copiar e copia o XPath. Quando você copia o XPath, eu vou botar aqui num bloco de notas só para vocês observarem. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, ele copiou o caminho. Quer dizer, é esse XPath, o caminho do XML, que a gente usa lá naquele código para encontrar o objeto que você quer fazer uma ação nele, clicar ou escrever alguma coisa. Por exemplo, se ele fosse um input, fosse um textbox, aí você usaria, por exemplo, o sendkeys, onde você passaria o endereço do objeto, que é o texto, que é um campo de texto, com o método sendkeys e entre aspas o texto que você quer que digite. É como se você estivesse digitando aquele texto no campo. Então, entendido como funciona, vamos voltar lá para o código. Então, aqui, eu estou localizando o objeto, eu fiz isso, vi qual era o objeto que eu queria, localizei o XPath dele e coloquei aqui, no método findElement. Vamos executar. Se o objeto não existir, aí ele vai dar um erro aqui e aí você vai ter que descobrir qual é o caminho correto. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero clicar nesse objeto. Lá naquela página, cada link daquele permitia baixar um conjunto de dados. Então, como eu estancei o objeto chamado objeto 1 e estou aqui usando o método click, é como se o usuário estivesse clicando lá naquele link. O que ele vai fazer? Ele vai baixar nessa área aqui do colab, já vai aparecer aqui o arquivo, correspondente aos dados da COVID, daquela primeira linha da tabela, que seria correspondente ao dia de hoje. Então, vocês podem observar que o arquivo de dados foi baixado. Porque, se é a primeira linha, aqui vem com o número 2 no TR, que significa a linha da tabela. Porque a primeira linha, que seria a linha 1, é a do cabeçalho. Então, os dados começam da linha 2. Então, você vai ter que observar essa estrutura, mas se você está pegando o XPath, você não precisa nem se preocupar com isso. O detalhe é que, essa tabela, ela pode ter um conjunto de N linhas que você queira trazer automaticamente. Então, para você não sair repetindo esse comando, você pode fazer, por exemplo, o uso de um for. Onde eu criei aqui um conjunto de dados, chamei de linhas, onde eu passo aqui nesse conjunto os três valores que eu quero, eu quero a linha 3, 4 e 5, por exemplo. E vou fazer um for, onde ele vai criar uma variável chamada linha, de linhas. Então, a primeira passada linha é 3, na segunda linha é 4, na terceira linha é 5. E aí, em cada passada do for, observe que, esses dois comandos estão indentados ao for, como o Python, ele usa essa forma de controle. Os comandos indentados a um comando de controle pertencem a ele. Então, essas duas linhas pertencem ao for. E vai acontecer aqui, aqui vai ser esse objeto chamado objx, vai ser instanciado, com aquela posição daquela página, que é a linha, então veja aqui que o XPath é concatenado com essa variável linha. Então, na primeira passada, linha é 3, na segunda linha é 4, na terceira linha é 5. Então, ele está fazendo aqui a concatenação desse XPath, sendo TR3, na outra passada TR4, na outra passada TR5. E em cada passada, além dele fazer o posicionamento do objeto endereçado com aquela posição, ele manda clicar. Então, executando, de uma vez só, a gente vai ter mais três arquivos de dados baixados automaticamente. Então, observe que agora nós temos mais três arquivos baixados de acordo com esse laço. Então, aqui eu executei passo a passo, eu fiz uma execução linha a linha para explicar, mas o que é que você faria na sua ferramenta de Python de automação quando você construiu esse script? No caso, toda vez que você fosse executar, você daria um contra F9. Então, você abriu a ferramenta, dá um contra F9 que executa tudo. Então, no final, você ia deixar a processão lá e ele ia baixar os arquivos para você fazer o tratamento desejado com esses dados. Então, isso é um exemplo de automação de um processo. Eu todo dia desejo baixar esses dados para fazer um trabalho de BI, onde eu vou fazer a extração dos dados e fazer o processamento de acordo com o dashboard montado e exibir isso com uma ferramenta de BI, Sense, Power BI e assim por diante. Então, eu automatizei a entrada de dados, quer dizer, eu automatizei a captura dos dados, não a entrada. Eu posso fazer agora um processo que eu vou automatizar o ETL, onde ele vai selecionar os dados, vai fazer a extração dos dados, vai fazer a transformação desses dados e a carga naquela outra ferramenta. E aí, eu vou automatizando todo o processo. Aí, em algum momento, eu simplesmente vou estar acionando teclas de atalho para executar essas tarefas. Então, isso é um exemplo de automação. E o que nós fizemos nesse processo é o que é chamado de web scraping. O que é isso? É uma técnica que é usada para extrair dados de sites através de processos automatizados, usando um bot, usando um robô, que irá acessar aquela página web e extrair os dados através dos experts para mineração de dados, monitoramento online dos dados. Então, vocês podem, nesse artigo aqui, ter mais informações sobre os web scrapings, que é essa raspagem de dados dentro das páginas web. Então, para exemplificar aqui um robô, como é que é um processo, obviamente, ele está desfocado para que não sejam restos dos dados. Então, vou rodar aqui um RPA para dois processos para vocês verem como é essa execução. que não sejam então vocês observaram que esse robô basicamente é entrar no sistema pesquisar o processo baixar o extrato, entrar em outro sistema pesquisar aquele processo relacionado ao dado que ele tem que adicionar e fazer o upload e repetir isso quantas vezes forem necessárias dentro desse processamento então isso aqui é uma automação que a gente faz chamado de RPA extrator que ele extrai dados para alimentar o processo dentro do sistema SAC então com isso foi apresentado o que é um RPA